Voltamos pra comentar um dos animes mais falados dessa temporada. Um anime doido, um anime confuso, um anime que abriu com uma estreia talvez polêmica para muitos, mas ao continuarmos assistindo, mostrou que é bem mais do que um monte de palavrão e coisas sexuais, mas comédia, isso a gente continua tendo e bastante. Bizarice também. Vem comigo comentar terceiro episódio de Dandadam, sem comentários, spoilers, de mangá. Aqui a gente só fala de anime, então se você quiser vir, teorizar, comentar, elogiar, reclamar, este é o seu lugar aqui nos comentários, deixe o seu like se puder, compartilhe esse vídeo, repercuta por aí, fazer este canal crescer, porque agora ele só diminui, mas tudo bem, o importante é que você tá aqui. E qual é o nome da nossa quinta comentando Dandadam? Ainda não decidi, ainda estou lendo as sugestões de vocês, já deixe a sua aqui embaixo. Se quiser uma camiseta com uma estampa fofa como essa, inspirada em Japão ou várias inspiradas em anime, loja.com.br, barra gabi, traxa Xavier, você encontra toda a minha coleção lá e ó, vale muito a pena. Bem, episódio 3, a gente teve um episódio mais de transição e apresentação de uma personagem bem icônica, emblemática, que já tinha sido citada, brevemente aparecido em flashbacks, que é a avó da Momo. Uma avó bem jovem, uma avó sensual, diriam alguns, uma avó bem presente, forte, de personalidade interessante pra parecer ser aquela mentora que vai dar a direção, mas não vai pegar na mão e levar os garotos pra fazer o que eles têm que fazer. Os protagonistas continuam sendo Ken e Momo, ou Okarun e Momo, que aliás terminam esse episódio indo para uma missão extremamente difícil contra a querida velha Turbo. Esse episódio, mais uma vez, foi de transição, então não é daqueles que provavelmente gerarão super comentários, não é daqueles que eles investem pra ter uma super animação, mas a qualidade de produção de Dan Dadan até este momento continua seguindo um padrão bom, com uma excelente estreia, uma narrativa que, na minha opinião, vai melhorando independente de qualquer detalhe técnico de agora pra frente, e claro, episódio que vem, provavelmente, teremos mais alguns ápices, porque vem luta, momentos emocionantes e geralmente são episódios que recebem um pouquinho mais de atenção da produção se tudo estiver correndo bem. Eu ainda tô com preguiça de arrumar lá meu estúdio pra voltar pra lá, então vou aqui me ajeitando nas almofadas e assim a gente vai. Bem, Dan Dadan, pra você que tá aqui, caiu de paraquedas e nunca assistiu, é um anime que fala de ocultismo. Tanto fantasmas quanto OVNIs, presenças aleatórias, bizarras, que por acaso existem num mundo da realidade como o nosso, mas em Dan Dadan, ali cheio dessas criaturas fantásticas. Dois jovens, Momo e Ocarum, um acreditava em OVNI alienígena, a outra acreditava em fantasmas ou dizia acreditar só pra contrapor o garoto, e os dois acabaram provando pra um e pro outro que as duas coisas existem e são bem semelhantes. A partir daqui, a gente descobriu que o garoto tá amaldiçoado com a velha turbo, a menina tem poderes paranormais, telecinéticos, uma coisa meio genética que ela acabou de perceber, e os dois surgem como uma grande dupla, pra uma controlar a maldição e não sair descontrolada da velha turbo dentro do garoto, que ela roubou a banana, e ela tentando melhorar as suas aptidões, que desde que despertaram, ela não conseguiu chegar novamente num ápice, como a gente vê ela falando neste terceiro episódio. E o terceiro episódio, quando apresenta a avó, abre com ela sendo uma médium no programa de TV, tratada como charlatã, porque tudo que ela dizia sobre o garoto, um idol, era mentira, segundo ele. Não, ele não tinha 27 anos, é claro que ele não tinha uma filha. Imagine, porque idol no Japão, tanto homem quanto garotas, eles têm um padrão de comportamento, uma imagem que precisa passar pra sociedade, e aquele cara estava mentindo, que a gente descobre só no fim do episódio. A senhora que não parece senhora não é charlatã. Ela realmente tem capacidades mediúnicas, ela realmente controla um templo, que na verdade eu acho que é um santuário, né gente? Porque tem um tori, e quando tem tori é shintoísmo, que geralmente é santuário no Japão, mas independente de traduções. ela tem ligação com essa espiritualidade, com elementos mais fantásticos, com amuletos para proteger de espíritos malignos, e a gente descobre nesse episódio também, que existe uma jurisdição, basicamente. Que ela está ali sob a guarda de, por exemplo, uma deusa, um deus específico, na região X, e outras regiões, tem outros guardiões, tem outras pessoas e deuses que vão fazer essa proteção. Portanto, os poderes dela, pelo que a gente entende, são limitados numa área X, que, por exemplo, não seria a área que os dois jovens precisariam enfrentar a Velha Turbo. Essa questão, aliás, de área de atuação, também é explicada para falar um pouquinho mais sobre a Velha Turbo, que a gente descobre que não é fortuna só por ela. É porque ela entrou num túnel que já tinha uma outra criatura, existência fantasmagórica poderosa lá, e ao entrar naquele local, ela acabou se fundindo com este outro ser, e aí criou um combo Turbo bizarro de forte. E este outro ser era muito forte porque ele se fixou numa única região, e ali ele criou como se fossem raízes, um potencial gigantesco do seu poder, enquanto ali ele ficar. Então, para eles conseguirem ter uma micro chance de derrotar a Velha Turbo, eles teriam que tirá-la daquele local de atuação do outro fantasma com que ela se uniu. Como é que eles fazem isso? Como é que eles conseguem atraí-la? E se é que eles vão conseguir atraí-la, se conseguirem, eles vão conseguir vencê-la numa corrida em que ela era conhecida desde sempre, desde Yokai, como a Velha dos 100 quilômetros, 100 jardas, já não me lembro mais, era uma coisa de distância, enfim, a Velha que corre pra caramba. Complicado. Aí vem as adições de humor, o negócio de que o garoto precisa naturalmente ir ao banheiro para fazer número 2, e aí Momo tem que controlar a sua maldição pra não se descabelar e voltar a ser Velha Turbo. E como é que ela faz isso sem olhar pra ele? Então ele vai no banheiro, ela vai ter que ficar observando ele fazer cocô e fica aquela coisinha enquanto o diálogo vai acontecendo, as informações são dadas, o ritmo que Dandadam traz tanto informações úteis como a adição de humor de uma forma fluida que não fica tão caricato quanto já é de propósito, eu acho sensacional. porque é um anime que cada episódio passa muito rápido e leve. Tendo luta, não tendo luta, o episódio transcorre numa velocidade tão boba, tão rápida, que você só sente o respiro de leveza daquele anime. Então até por isso, com exceção da abertura, que sinceramente a primeira vez que eu entrei em contato com a história também me deu estranhamento de pera, piadas de banana aqui, banana ali, banana colar, mas e aí, o que esse anime tem a entregar fora isso? A gente percebe que o anime, mesmo quando utiliza esses recursos ainda, ali, aqui ou no futuro, ele tende a ser até este ponto, mas num tom leve, cômico, de novo, que eu já falei isso tanto em rede social quanto aqui, que não se leva a sério, para que você também não o leve tão a sério e aproveite a história com essa leveza que ela traz. Até aqui, neste ponto, a narrativa funciona e consegue transcorrer sem que pareça que eles estão forçando piada com ela abaixo. Você sente, você ri, mais ou menos, depende do seu nível de humor ou de aceitação, identificação com aquela história, mas a narrativa, os fatos por si só, que até aqui são simples, por mais que eles estejam adicionando elementos de explicação e um pouquinho mais de complexidade ao universo parcialmente, ainda assim, nada fica confuso. A história anda aos pouquinhos, mas anda todos os tons, todos os momentos de transição e já carregando para um ápice prometido para o próximo episódio, o que até aqui é o ritmo de novo excelente. Vamos lá, o que a gente teve de importante também? Ah, sim, enquanto Ocarum estava fazendo seu número 2, a velha turba apareceu, mostrou que é forte para caramba, mesmo dentro deste santuário, dessa proteção, área de proteção da avó, da Momo, ela conseguiu borrar o selo que estava protegendo a casa a aparecer ali e se quisesse gerar uma maldição, um dano, uma morte a todo mundo que Ocarum viu enquanto amaldiçoado, incluindo a própria avó da Momo. Quando ela volta, depois de ameaçar a Momo, diz, olha só, vocês não vão ter tanto tempo para ficar treinando correr não, quer me enfrentar? Me enfrente amanhã, venha até o meu túnel e bora correr, se você não aparecer, eu mato todo mundo. Ela sai e a avó da Momo está escorrendo sangue inclusive pela orelha. A velha tubo, por causa dessa união parece com a outra entidade fantasmagórica, ela tem uma potência, força de atuação perigosíssima, então eles não têm outro jeito. Eles precisam, no dia seguinte, ir enfrentar esta criatura, fantasma, yokai, qualquer coisa. E sem a avó da Momo, porque parece que as capacidades da avó da Momo mediúnica são diferentes. A Momo mesmo tem que aprender de novo a controlar essas suas capacidades chegar no ápice da primeira vez que ela entrou em contato com essa espécie de poder. E de novo, parece que a área de atuação da mediunidade, da proteção da avó da Momo também é limitada, não indo além no ponto em que eles dois precisam atrair a velha turbo para ter uma chance de derrotá-la. O final do episódio é justamente esse gancho, os dois indo bonitinho, com roupinhas, aquelas trajes sagrados que usam geralmente em templos, em santuários, o que seria para a proteção mais dentro do metrô. A Momo já tira, adquire seu estilo belíssima porque o importante para uma garota segundo ela é estar no estilo porque aí ela se sente mais confiante e com uma pessoa que ela ama, a avó tendo sido ameaçada, ela está com fogo nos olhos para destroçar a velha turbo. Se ela vai conseguir ou não, aí a gente tem que aguardar para o próximo episódio. Agora fica a dúvida, o garoto consegue um boost de transformação parcial, quase total, através da maldição da velha turbo. conseguiriam eles controlar essa maldição ao derrotá-la, mas não perdendo as capacidades que ele agora convenientemente adquiriu por ter a velha de certa maneira dentro de si. Porque a transformação dele meio emo fortão, até Momo elogiou que é bem estilosa e claro, muito útil se eles forem continuar sendo atrapalhados, obsidiados por alienígenas, fantasmas, o que quer que seja, que é a premissa justamente dessa história. Continuo gostando de Dandadam e na verdade, quanto mais tempo passa, mais a história parece interessante num clima, num ritmo que me agrada ainda mais, para além de uma abertura que, sejamos sinceros, em questão de marketing funciona para caramba. Quem passa disso e vai continuar, aí é o segredo ou a resposta que você pode me contar aqui nos comentários. Continuou assistindo? Gostou desde o primeiro episódio? A coisa está melhorando para você? Ou não? Comentários sinceros liberados aqui embaixo. Espero todos vocês aqui nas discussões e em todos os próximos vídeos desse canal. Tchau!